Música Tem muita gente que ainda pensa que o excesso de bebida alcoólica é a única causa da cirrose. Mas não. Outras práticas e até algumas doenças podem estar agredindo o seu fígado sem você nem saber. E essa agressão, quando acontece por muito tempo, pode levar a cirrose. Os sinais da doença só costumam aparecer em um estágio já avançado, por isso é tão importante falar em prevenção. Mas também vamos conversar sobre os exames capazes de identificar a doença precocemente e das possibilidades de tratamento depois de diagnosticar da cirrose. Vale a pena assistir o Ligado em Saúde, só está começando. Música Olá, meu nome é João Marcelo de Araújo Neto, eu sou médico patologista e professor da UFRJ e vim hoje aqui falar para vocês de cirrose. Tudo bem, doutor João Marcelo? Prazer te receber aqui hoje. Tudo bem, prazer é meu. Obrigada pela sua presença. Vamos começar conhecendo esse órgão do qual a gente vai falar hoje, que é o fígado. A gente vai mostrar ele aqui na tela. Quero que você fale para a gente da localização dele e das principais funções que ele exerce no nosso corpo. O fígado fica do lado direito da barriga, logo um pouquinho abaixo do pulmão. E o fígado é um órgão muito importante porque ele faz um... Ele além de ter funções de produzir hormônios e de atuar controlando o metabolismo do corpo, ele também é capaz de tirar algumas substâncias tóxicas do corpo, principalmente as que vêm pela alimentação. É um órgão multifuncional. Então ele vai limpar um pouquinho aí o organismo dessas substâncias, muitas vezes que podem fazer mal pra gente, né? E eu fazendo as pesquisas, eu vi que ele fica abaixo mesmo do coração, como se fosse um segundo mais importante. A gente pode até brincar com isso. É, ele fica bem próximo do diafragma que limita o tórax do abdômen e ele fica bem um pouco abaixo do pulmão e do coração, isso. E justamente por essa função tão importante, ele muitas vezes é agredido. A gente separou alguns dos principais agressores, doutor João Marcelo, e eu quero que você comente pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar pelas hepatites virais. Então, as hepatites virais, as principais hepatites que acometem o fígado são a hepatite B e C, acometem de forma crônica o fígado. Então são hepatites em que muitas vezes o corpo não consegue ficar livre daquele vírus, não consegue eliminar ele sozinho, e ele fica no corpo, se manifesta no corpo inteiro, mas principalmente no fígado, onde ele causa a maior parte dos danos deles. E eu coloquei as hepatites ali em primeiro lugar porque elas são as principais causas, né? Isso, hoje em dia as hepatites virais ainda são a principal causa de cirrose no Brasil e no mundo. E a gordura no fígado? De que problema a gente está falando? Esse problema da gordura no fígado é uma epidemia mundial, mas principalmente nos países industrializados, no ocidente, está relacionado com a síndrome metabólica, que vem junto com diabetes e com a resistência a um hormônio chamado insulina. E cada vez mais tem aumentado o número de pacientes que desenvolvem cirrose por conta da presença de gordura no fígado. Então a gente está falando aí já de hábitos que vão levar a essa gordura, né? Hábitos modernos do mundo de hoje. Hábitos modernos de vida, sedentarismo, obesidade, diabetes. Então pode ser até que num curto prazo ela se torne a principal causa, né? Com certeza, as principais... É isso que vocês já estão percebendo? Isso. Tem estimativas que nos próximos três a cinco décadas a doença hepática gordurosa vai ser a principal causa de cirrose, pelo menos no mundo ocidental e nos países industrializados. Pois é, e uma novidade aí para a maioria das pessoas que ainda pensava que o alcoolismo que era a principal causa, mas ele está atrás dessas duas outras... Isso. Desses dois outros agressores, né? Ainda existe um mito de que a cirrose é sempre causada pelo álcool. A maior parte das pessoas quando recebe o diagnóstico de cirrose, e costumam até falar, mas doutor, eu não bebo, eu não tenho hábito de beber. Existe sim a cirrose pelo álcool, ela é comum, ela é um pouco subdiagnosticada. As pessoas que fazem uso crônico de álcool tendem a ficar à margem do sistema de saúde, tem dificuldade de se inserir. Então, a gente não tem uma dimensão total desse problema na maior parte dos países, incluindo o Brasil, mas ainda é uma causa importante de cirrose no Brasil. Certo. E a gente tem também aqui algumas doenças autoimunes, doenças que atacam o fígado? Sim, existem doenças autoimunes também que atacam o fígado, como hepatite autoimune e doenças de vias bilhares também. É mais incomum isso? São bem mais raras, muito mais raras do que essas outras causas que a gente comentou. E quando a gente fala dessas outras causas, o vírus da hepatite, essa gordura no fígado, o alcoolismo, de quanto tempo de agressão, em média, que a gente está falando, para levar a uma cirrose? É, demoram anos para se desenvolver a cirrose, e dependendo do paciente, dependendo do tipo de agressão, podem ser poucos anos, com um tempo de 5 anos, ou 10 anos, ou até muito mais, 20, 30 anos. No caso do alcoolismo, pode ser um tempo prolongado até, aquela agressão contínua, prolongada. Exatamente. Para o desenvolvimento de cirrose, existe a necessidade de um consumo crônico de álcool, um consumo habitual durante anos. E o que a cirrose faz com o fígado? A gente tem uma imagem que vai mostrar o fígado normal e o fígado já cometido pela cirrose. Eu vou colocar ali, quero que você comente, a gente quer entender então o que acontece para ele ficar assim, diferente? O que acontece com esse órgão? O fígado normal, ele tem essa característica, ele é liso, ele é um órgão brilhante, vivo, e o fígado com cirrose fica com esse aspecto nodular. Basicamente, o que acontece é que o fígado, para se defender de uma agressão, quer sejam as hepatites virais ou o álcool, ele começa a desenvolver um processo de fibrose. Fibrose é a deposição de cicatriz, muito parecido com as cicatrizes que a gente tem na pele, quando se machuca. E a cirrose é o quê? Nada mais é do que o excesso dessa fibrose, de cicatriz. Então, quando todo o fígado, ele está dominado por essa cicatriz, ele muda a arquitetura dele, ele muda o padrão dele e aí ele fica com esse aspecto nodular, enfim. E de que forma que essa característica que ele assume vai atrapalhar as funções dele no nosso organismo? A gente está falando da substituição de células saudáveis do fígado por células doentes e mudar a estrutura dele toda. Então, a deposição de fibrose, a morte de células vai levar à perda de função do fígado, quando o fígado é um fígado com cirrose. Então, ele vai deixar de fazer tudo aquilo que é importante. Ele perde a capacidade de metabolizar todas as substâncias que ele metaboliza e de produzir também substâncias que ele produz. Ele fica mais rígido também, doutor? Fica endurecido, bastante. E isso vai, claro, dificultar essas funções dele também. Dificulta bastante a passagem do sangue através dele. E você tem riscos aí a partir dessa dificuldade dele em exercer sua função? Quais são os riscos mais imediatos? Pode se desenvolver a SIT, que é a água na barriga, o acúmulo de água no abdômen. Pode se desenvolver consequências da dificuldade do fluxo normal de sangue através do fígado. O fluxo fica dificultado. Tem uma veia que leva o sangue para o fígado, chamado veia-porta, e aumenta muito a pressão nessa veia. Então, podem se desenvolver varizes no esôfago, que é essa porção que liga a boca ao estômago. Isso pode sangrar. São muitas as consequências. Claro, e que vai precisar de uma intervenção aí médica, de uma atitude, porque é um problema que vai evoluindo também, né? Existem graus de cirrose ou não? A cirrose, quando ela aparece, ela já é o agravamento mesmo daquela condição do fígado. Uma vez que a cirrose está estabelecida, é um processo irreversível. Existem cirroses que a gente chama de compensada, em que apesar do fígado ter cirrose, ser um fígado bem doente, ele ainda consegue desempenhar a maior parte das funções dele. E existe a cirrose descompensada, que é quando ele já não consegue mais fazer as atividades mínimas dele, e aí se desenvolvem essas consequências, como por exemplo, a acite ou acúmulo de água na barriga. E o fígado, ele dá sinais de que está doente, antes dessa chegada dessa cirrose, dela se estabelecer? É difícil. É difícil, principalmente nas hepatites virais crônicas, a maior parte das pessoas que têm essas hepatites, elas não sentem absolutamente nada. E a gente chegar ao diagnóstico da hepatite já numa fase de cirrose, no fígado doente é muito ruim, porque a gente tem pouco a fazer para aquele fígado melhorar a função dele. Então, o ideal é que a gente possa sempre tentar um diagnóstico mais precoce possível dos agressores do fígado. Muita gente pensa que o medicamento também, o uso indevido de medicamentos também possa levar a uma cirrose. Isso não acontece? A gente não tem ele ali naqueles agressores, né? Os medicamentos, eles podem causar uma inflamação aguda do fígado, chamada hepatite medicamentosa. O fígado, ele pode ficar muito doente, mas por conta de uma inflamação. É muito raro acontecer o desenvolvimento de cirrose por conta de uso de medicamento. Até existem alguns medicamentos que podem levar a uma hepatopatia crônica, a uma cirrose, mas o mais comum da gente ver de doença provocada por remédio é uma hepatite aguda. O paciente tem uma inflamação importante do fígado causada pelo medicamento e isso aí pode gerar consequências bem sérias. Certo. E por ser aguda, né? Por não ser crônica, algo que vá sempre ali de uma forma prolongada, agredir o fígado, ele não leva de forma tão comum a cirrose, né? Tá certo, doutor Marcelo. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, será que é possível ter qualidade de vida apesar da cirrose? Quais devem ser os cuidados? Em que casos o transplante é necessário? A gente volta daqui a pouquinho com essas respostas. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando sobre cirrose com o médico João Marcelo de Araújo Neto. Ele é professor de hepatologia da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, a gente então entendeu no bloco anterior que esse fígado, ele não costuma dar muitos sinais de que está precisando de ajuda, né? De que a gente está precisando interromper a ação desse agente agressor. Se isso acontece, então, como é que a gente sabe, como é que a gente fica sabendo que a gente pode estar num processo que vai levar a cirrose? Existem exames que possam apontar para isso? Existem. Existem exames que podem identificar a presença de alguma doença no fígado e a partir disso a gente investigar qual a causa dela e aí buscar um tratamento adequado. São exames simples, exames laboratoriais que podem ser feitos em qualquer estrutura de saúde e que podem identificar doenças do fígado. E eles são pedidos rotineiramente, assim, né? Como parte de exame de rotina pelos nossos médicos? A gente não precisa se preocupar com isso ou a gente tem que pedir e solicitar esses exames? Sim, é comum que os médicos solicitem exames para avaliar o fígado, exames que a gente chama de enzimas hepáticas. Isso é bem comum em rotineiro, num check-up clínico, isso pode ser feito com bastante facilidade. E aí pode dar para a gente o alerta, né, de investigar o que está agredindo o fígado e poder até reverter essa situação antes de chegar à cirrose. Quer dizer, antes de chegar à doença, é possível voltar a um estágio normal ali de um fígado saudável? Sim, essa questão é muito importante. Ainda existe uma ideia de que pequenas alterações nas enzimas do fígado, nos exames laboratoriais, podem ser toleradas e isso é normal. Isso não é verdade, isso é um grande mito. Qualquer alteração nos exames laboratoriais do fígado devem suscitar uma investigação. Então, o médico deve avaliar a causa e investigar. E uma vez que a gente consiga identificar o processo de agressão ao fígado, se a gente consegue interromper essa agressão ao fígado, a gente para a progressão da doença. Então, se é um paciente que está evoluindo com aquela cicatriz que a gente falou, a fibrose, com a deposição de fibrose no fígado, se a gente para a agressão, essa deposição de fibrose também tende a parar e aí a doença não continua evoluindo. O problema é quando a cirrose se estabelece. Quando isso acontece, é possível ter uma qualidade de vida? Como que é esse tratamento? Como que é o cuidado para que essa pessoa consiga viver apesar da doença? Isso. O tratamento da cirrose, ele visa melhorar os sintomas que decorrem da doença. Então, o que a gente pode fazer pela cirrose é tratar todos os sintomas que aparecem. Então, se aparecer água na barriga, a gente tem medicamentos para tratar. E a gente tenta melhorar a qualidade de vida. É possível ter uma boa qualidade de vida tendo cirrose, sim. E deve ter algum cuidado também em relação à alimentação, né? E aí isso vai depender também do agente agressor, né? Imagino eu. Sim. A dica em relação à alimentação e ao fígado é sempre ter uma alimentação saudável. Tentar se manter o mais saudável possível, fazendo uma alimentação bem regular, sem muita gordura, com pouco sal e sem abusar do açúcar também. Certo. E essa pessoa vai ter um acompanhamento médico também para entender se essa doença não está levando a uma falência, né? Dessas funções desse órgão, certo? Isso. É muito importante ter um acompanhamento médico sempre. Todo paciente que tem cirrose tem que fazer o acompanhamento regular, até para ficar observando, porque o fígado com cirrose, ele pode desenvolver também um câncer de fígado. Então, tem que ter o acompanhamento regular, pelo menos a cada seis meses, fazer exames de imagem, como ultrassom para ver o fígado e poder, caso se desenvolva um câncer, tratar ele precocemente também. E por que que em alguns casos é necessário fazer um transplante? Por que que em alguns casos esse fígado, apesar da cirrose, ele não consegue estar ali funcionando, né? E a pessoa pode ter um tratamento outro, qualquer. Então, como a gente conversou no outro bloco, o paciente com a cirrose compensada, em que ele tem poucos sinais e poucos sintomas da doença, ele vive bem e ele não precisa do transplante de fígado. O que acontece é quando essa cirrose, ela começa a apresentar a descompensação da cirrose, quando o paciente começa a ter muitos sintomas da falência do fígado. Então, muitas vezes, o único recurso médico que a gente dispõe é o transplante. Então, basicamente, o transplante, a gente tira o fígado doente e pega o fígado de um doador, um fígado saudável e faz o transplante e o paciente fica curado da cirrose e ele deixa de ter a doença. E é uma grande esperança, né? Conseguir esse fígado e conseguir ter essa segunda chance, né? Conseguir ter esse transplante. A gente sabe como é que é a luta dessas pessoas, muitas vezes, no Brasil. E a gente vai mostrar um caso, justamente, da Elisabeth, que conseguiu um transplante de fígado. E a gente vai assistir agora. Vamos ver? Vamos lá. O Ligado em Saúde está em Taipuassu, região oceânica aqui do Rio de Janeiro. A gente veio conhecer a história da Elisabeth. Elisabeth, quando é que você teve o diagnóstico da cirrose? Foi muito difícil de aceitá-lo na hora, porque é como se você estivesse um atestado de óbito vivo. Em 2013, que eu comecei a sinalizar vários sintomas, como inchaços nas mãos, pernas inchadas, barriga volumosa, descompensada mentalmente, muita sonolência. Eu tive a hepatite C e não sabia. Eu não tratava, não sabia e com os anos foi, infelizmente, comendo o meu fígado. Depois do diagnóstico da cirrose, você teve que ser submetida a um transplante, não foi? Foi. O que passou pela sua cabeça a partir daí? É tão difícil você receber essas notícias, que você tem uma doença grave, fulminante, que você se perde no tempo e no espaço. É muito sofrimento e comecei a ficar desorientada. E a família também, porque sofre com você, mas te dando todo o apoio. Mas é momentos dolorosos de você ter espera, o telefone da sua casa tocar, você ficar naquela aflição, se vai ou se não vai, porque na realidade sua vida fica com triste. Quando começou, foi a minha vitória, que eu estava sentada lanchando. Essa mesinha que eu recebi. Isso, foi, e a minha tia comigo, e quando ela recebeu a notícia, que com certeza a minha vida estava mudando nesse momento, que eu fui agraciada e chamada para ser transplantada. Elisabeth, o que você tira de experiência, essa história toda que você viveu? Eu revivi, eu renasci das cinzas, para ver essa natureza maravilhosa. É um recomeço, sem dúvida, né? Com certeza. A gente sabe como é que é dramática essa situação de esperar um órgão, né? Mas a gente tem um programa também muito eficiente de transplantes no Brasil e que dá de volta, devolve essa alegria de viver para quem passa por isso. Com certeza. Mas são casos mais raros em que se precisa de transplante ou isso é muito comum? É, paciente que precisa fazer o transplante é aquele paciente que tem uma doença já bastante avançada. Além de desenvolver cirrose, essa cirrose é uma cirrose já bem avançada. É, como eu falei, cirrose descompensada. Então, são, dentro da quantidade de pacientes que têm hepatites virais, por exemplo, são realmente poucos que precisam disso. E esses sinais que ela mencionou do inchaço na mão, você já tinha citado o inchaço da barriga, mas tem alguns outros sinais que possam ser importantes e ser falados aqui para que as pessoas fiquem atentas de um início, por exemplo, de uma cirrose? Sim, ela falou muito bem o inchaço na mão e nas pernas, principalmente. A gente chama de inchaço de membros e quando ele vem junto com a água na barriga, a icite, é um quadro que a gente chama de anasarca, um edema global no corpo. Isso pode ser um sinal de cirrose, mas também acontece em diversas outras doenças. Então, o paciente pode ficar amarelo, ele pode desenvolver equiterícia, ele pode vomitar sangue por conta dessas varizes que ficam no esôfago que a gente falou no primeiro bloco. E ela também citou uma coisa muito interessante, que é a encefalopatia. Ela falou, o meu raciocínio já não estava bom. Pois é, o que acontece? Por conta do mal funcionamento do fígado, também pode se desenvolver uma síndrome chamada encefalopatia hepática, no caso, porque vem da doença do fígado, em que o paciente perde a capacidade de desenvolver várias atividades, inclusive o raciocínio. O raciocínio inicialmente começa a ficar lento, ele sente muito sono de dia, dorme pouco à noite e a partir daí as coisas vão piorando. Pode chegar ao ponto da pessoa ficar completamente desorientada, sem saber onde está, sem reconhecer parentes próximos, com fala inapropriada, comportamentos inapropriados. E muitas vezes ninguém desconfia que é o fígado, né? Que é um problema no fígado. Mas, de tudo que a gente falou, me parece então que é muito importante de fato a gente falar de prevenção, né? Que é dessa forma que a gente consegue preservar esse fígado saudável até o final da vida. Vamos ponto a ponto, a gente elencou ali alguns agentes agressores. Então, vamos começar com as hepatites virais. Quero que você dê orientações bem claras pra gente das formas de se prevenir esse vírus. Então, vamos lá. Quando a gente fala de hepatites virais crônicas, existem duas hepatites virais crônicas principais, que são a hepatite B e C. Em relação à hepatite B, as duas podem ser transmitidas pelo contato com o sangue contaminado e a hepatite B é transmitida através de relação sexual também. Então, ponto número um é sempre fazer a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, usar preservativo pra prevenir a transmissão da hepatite B. Em relação à hepatite C, ela é transmitida principalmente pelo contato com o sangue. No passado, podia acontecer por transfusão de sangue, antes da década de 90. Hoje em dia, isso não acontece mais, porque o sangue é testado. Então, existem outras formas. Então, o compartilhamento de agulha, por exemplo, em usuário de droga. E pode acontecer até mesmo em quem usa o alicate na manicure. Muito importante, gente, ter o próprio kit de manicure, né? Ter o próprio alicate, os outros utensílios também. E tatuagem também é um risco, né? Tatuagem, sim. Quem quiser fazer tatuagem tem que procurar um local onde o material seja esterilizado, a tinta não seja reaproveitada. Pra evitar a transmissão do vírus. Porque não é só agulha, a tinta também pode estar contaminada. Porque ele é um vírus resistente. É importante que seja dito também, né? Quando a gente fala de HIV aqui, a gente sabe que é um vírus que morre em contato com o ar muito rápido. Já o da hepatite, ele é bem resistente, né? Os vírus, eles tendem a ter um tempo de sobrevida fora do corpo. Isso ainda é muito discutido, em que condições, em que situação isso acontece. Mas o ideal é sempre prevenir, é evitar qualquer possibilidade de transmissão. É verdade. E a gordura no fígado? Como é que a gente previne esse problema? Então, a gordura no fígado, ela é sempre secundária àquilo que a gente conversou, a síndrome metabólica, que hoje se fala muito disso. Que está relacionado com a obesidade, está relacionado com a alteração do metabolismo dos lipídios, do colesterol. Também com o metabolismo do açúcar, diabetes e o sedentarismo também. Então, evitando-se o diabetes, evitando-se o sedentarismo, evitando-se a obesidade e a deslipidemia, a gente pode também evitar a gordura no fígado. E uma vez que ela esteja instalada, a gente tem que ser rápido e ativo para evitar que isso progrida e que isso se perpetue. Então, evitando que se desenvolva essa síndrome metabólica. Quer dizer, hábitos saudáveis, né? Saudáveis. Combater o sedentarismo, ter uma boa alimentação. Em relação ao excesso de álcool, o que é excesso? Porque às vezes a gente fica mesmo na dúvida. Quanto que o fígado consegue ainda suportar dessa agressão? E aí, claro, falando de homens e de mulheres, e se você puder relacionar a quantidade real, não sei, de chope, de vinho? É. Antigamente a gente achava que o fígado era mais resistente do que ele realmente é. Então, a vez é uma recomendação de não fazer uso mais do que 60, 80, 100 gramas de álcool por dia. E hoje em dia, as recomendações são bem mais restritas. A gente sabe que o fígado, ele não é um órgão que suporte tanta agressão do álcool. Então, ainda a literatura médica ainda não... Existe um ponto certo de corte quanto de álcool que é saudável. Talvez em torno de 20 gramas para mulheres e 40 gramas para homem por dia. E o que que é isso? Isso ficaria em torno de uma lata de cerveja, duas para mulheres, seriam 14 gramas de álcool em uma lata de cerveja, por exemplo. Ou uma taça de vinho e meio. Então, a dica é, uso de álcool todo dia, não passar do que uma lata de cerveja ou de uma taça de vinho, no máximo isso. E se possível, não fazer uso de álcool todo dia, evitar isso absolutamente. É o ideal, né? Porque aí você tem outros problemas associados também a esse uso contínuo, como o próprio alcoolismo. E aquele uso que seria, de repente, aquele cara que usa só no final de semana, mas que aí ele usa aquela quantidade toda da semana, né? Pega ali as seis latinhas que ele beberia e ele bebe todas num dia. Isso também traz uma agressão semelhante? Existem estudos a respeito disso, dos bebedores de final de semana, em que bebem uma grande quantidade de álcool no final de semana. Existem muitos estudos, por exemplo, da Inglaterra, onde é comum esse hábito. E sabe-se também que essas pessoas podem desenvolver cirrose. Então, a cirrose não acontece só em quem faz uso diário de álcool, mas também em quem faz o uso, por exemplo, duas vezes por semana em grande quantidade. Isso pode ser, sim, um paciente com risco alto de desenvolver cirrose. Tá certo. Muito obrigada, doutor João Marcelo, pela sua presença aqui hoje, pelas suas informações e até uma próxima oportunidade. Obrigado, você. E hoje a gente falou, então, sobre cirrose, mas se você tiver alguma outra sugestão de tema ou até uma dúvida de saúde, você pode mandar pra gente. Além dos contatos que já estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho